Zulu, deixa eu te falar uma coisa. Fica super à vontade aqui, tá? Tira a roupa se quiser, vai tomar um banho, me dá um banho, aí você fica muito à vontade. Não, eu tô tranquilo, eu só não quero estragar a sua privacidade, entendeu? Eu tava até pensando em tirar a roupa pra tirar minha privacidade logo, aí fica assim a privacidade de você também, de ficar tudo tranquilo. Não, tá tudo bem, fica à vontade. Eu tava reparando aqui, eu achei isso até um antigo. Não é antigo, amor. É antigo, sim. Não é, isso aqui é vintage, amor. Isso aqui quem fez foi Universal Studios. Isso aqui é temático, Zulu. Ah, tá, entendi. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou acabar de ensaiar o que eu tô ensaiando, aí você vai, fica descansando aí, já já eu falo com você, tá? Não, era só isso que eu queria fazer. Já terminou? Era só isso mesmo, era só o último passinho. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu tive uma ideia. Pensei, de repente, de eu ir no evento com você e você me leva porque eu sou bonita. Eu sou conversativa, trabalho com línguas. Peraí, você fala quais idiomas? Não, trabalho com línguas. Não falei em idioma, em idioma é você que falou. Entendi, mas preste atenção numa coisa. Angel, eu não quero só te usar. Mas eu quero que você me use. Me usa, Zulu, você não tem? Daqui a pouco eu morro aí, os bichos vão me comer embaixo da terra, me comem aqui agora também. Tá? Tá bom. O que você acha? O quê? Eu fico pensando, eu prefiro até, de repente, se você quiser, deixa eu ver uma ideia aqui, preferir ficar aqui, transar com você, a gente nem ir nesse evento. O que você acha? Não, não, óbvio que não, lógico que não. Eu tenho que ir nesse evento, eu vou, tem network lá pra mim, sabe, tem oportunidade de trabalho, Angel. E outra coisa também, tem o show da Ariana Grande, que é uma pessoa que eu amo. Então, meu amor, o que eu vou fazer? Você é frouxo. Não, você é gostosa? É gostosa, eu acho. Sensual, gosto, quando você desce, sobe, vai, roda aí no pole dance, eu gosto disso. Mas eu acho uma puta de uma sacanagem que o pessoal que me recebeu tão bem aqui no hotel, você tá entendendo? Presta atenção, eu vou lá pra dentro agora porque eu preciso tomar um banho de água, fria, porque senão eu não vou suportar. Porque você é gostosa, entendeu? Me larga sozinha aqui no hotel, me larga. Vou te largar. Me larga. Vou. Me larga. Ai, eu quero transar com o Zulu, gente. Gente. O que é que houve? Tá falando sozinha aí, é? Ou tá vendo gente morta? Ferdinando, me ajuda. Eu tô precisando transar com o Zulu, me ajuda. Eu não vou fazer a três com você. De jeito nenhum. No Zulu eu posso até fazer um agrado, tal, mas com você não, porque eu tenho aracnofobia. Não faz isso comigo não, Ferdinando. É a minha única oportunidade de transar, se eu tô ovulando, eu tô tudo... Eu tô na hora certa de transar com o Zulu. Sem querer ser interesseira, mas já sendo... O que eu vou ganhar em troca? Eu te dou os dois ingressos pro festival. Ah, dois ingressos, mas aí eu não tenho companhia pra ir, você fica com um bofe, aí eu vou pro Tapete Vermelho sozinha. Ferdinando, você vai passar pelo Tapete Vermelho, a pessoa vai olhar e vai achar que você são dois. Eu tenho certeza disso. Eu quero o Zulu, tá? Porque toda Julia Roberts precisa de um Richard Gere. Então, meu amorzinho, você não vai me ajudar, você vai ficar aqui no hotel vegetando, e igual uma batata doce, sem bofe, sem ingresso. Como você é fria, Angel. Como é que você vai impedir do Rafael escolher outra pessoa? Sabotagem, meu amor. Sabotagem. Eu tava brincando com você. Imagina, eu tava brincando, eu gosto muito de você, amiga. Eu queria até te mostrar o vestido que eu comprei pra ir pro Tapete Vermelho. Deixa eu ver. É o mesmo vestido que a Anne Hathaway usou no Oscar. Ah, coitado. Eu comprei no Brechó. É maravilhoso, olha. O vestido tá todo rasgado. O que você fez, Angel? Sabotei você! Eu falei, né? Eu falei muito pro meu amigo Zulu, meu grande amigo Zulu, que não precisava me levar, mas ele insistiu, disse que eu era importante, que eu era uma referência pra ele, então eu aceitei, né? Pra dar essa moral aí pra ele, né? Ah, legal, Michael. E você... Você ganha muitos presentes do seu público? Muitos, muitos presentes. E eu guardo todos, né? Seja cartinhas, ursinhos de pelúcias, aparelhos dentários, né? Eu só não guardo mesmo bombom e calcinha usada porque é da formiga. Ah, legal. E como é que você lida com todo esse assédio? Sexualmente. Não, digo, profissionalmente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vice-versa, claro. Ah, tá. Muito legal. Michael, o que você tá fazendo, hein? Poxa, eu tava aqui ensaiando a minha entrevista e como é que eu vou dar? Michael, você tem certeza que quer ir nesse festival? Claro, essa é a minha chance. Eu preciso fazer contatos. Network. Network. Michael, eu te garanto que vai ser muito melhor se você ficar aqui no hotel e fizer contato comigo, tá? Aham. Cadê a gatinha? Ah, será? Ah... 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 Pera aí, Jéssica, ô Michael! É Jéssica aqui no telefone. Oi? O que eu falo? Eu falo pra ela que você tá ocupado? Sim, eu tô ocupado sim. Cadê a errada? Ai, sou truça! É truça!